DJ Glennner DJ Glennner DJ Glennner DJ Glennner Salve minha quebrada que hoje é marcha nas ideias É fogo no balão agora vai desenrolar DJ Glennner tá no beat, ela vem naquele pique Sabe que a tropa é louca, a bunda dela vai pro ar É tanto jack fumaça que eu já tô perdido Já tão me perguntando aonde eu vim parar Feijão chegou correndo, disse que o Glennner tá louco Dando cavalinho de pau na rua de novo Jaguar Tô vendo aquela que me jogou fora um dia Pensando que na vida eu ia fracassar Hoje não acredito, aí bate saudade Mas só depois do status que eu fiz de Lala Me desculpa gata, já é muito tarde Mete o pé da minha quebrada, eu não quero te encontrar Desacredito da caminhada no início Eu sabia que essa hora um dia ia chegar Dona Claire te ama e pode ter certeza A fome que passamos não vai mais voltar De lembrar do sofrimento da senhora Que uma louca cria força pra não parar de sonhar Escreve minhas palavras, vai chegar um dia Que uma louqueiro chique vai te orgulhar Eu vou voltar por cima pra minha favela E mostrar que todo sonho pode se realizar Então é foco nos progressos e é fogo na inveja Aqueles que julgavam que nunca ia virar Já tô me cansando desses baba-ovo Que não tava no meu corre, mas agora quer brindar Tô lavando a minha alma de todo atraso Por tudo que eu perdi eu vou continuar Meu pensamento eu levo ao olhar da minha princesa Isso que me motiva pra continuar Meus irmãos que se for só deixou saudade E a tristeza parece que não vai ter fim Mas lembro que eu sou a joia rara da rainha E se Deus tá comigo quem é que tá contra mim? Tô ouvindo meu novo funk tocar na nave Confesso que o meu sonho eu vi realizar Sempre tem quem desacredite desse gigante Mas eu não desisto e olha onde eu vou chegar Tô com o DJ Glenn, o mais brabo da quebrada Favelado chique do beat pra te embalar Que veio marchando, firme das ruas de terra Só que hoje é evoada pra mais uma implaca Adeus, só gratidão por proporcionar essa experiência de vida Hoje em dia minha família não passa fome Nem é esculachado por um prato de comida Tu vê que a inveja treme Gata, ficou claro agora que o mundo gira Tu não deu valor quando nós tava no veneno Hoje corre atrás, mas não quis nós na lã antiga Adeus, só gratidão por proporcionar essa experiência de vida Hoje em dia minha família não passa fome Nem é esculachado por um prato de comida De ver que a inveja treme Gata, ficou claro agora que o mundo gira Tu não deu valor quando nós tava no veneno Hoje corre atrás, mas não quis nós na lã antiga Adeus, só gratidão por proporcionar essa experiência de vida Hoje em dia minha família não passa fome Nem é esculachado por um prato de comida De ver que a inveja treme Gata, ficou claro agora que o mundo gira Tu não deu valor quando nós tava no veneno Hoje corre atrás, mas não quis nós na lã antiga G. 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 Glenna G. G. Glenna G. Glenna G. G. Glenna Tchau, tchau